Festival de ofertas Silcar Chevrolet, de 17 a 19 de março. Aproveite as ofertas. Chevrolet Onix 1.0 LS, o mais vendido, a partir de 35.990. Classic 1.0 LS, a partir de 32.990. Festival de ofertas Silcar Chevrolet, de 17 a 19 de março. Venha conhecer a nova Silcar Sobral. Avenida da Universidade nº 52, Betânia, em Sobral. Telefone 3677-1000. Silcar, aqui é mais fácil comprar.